Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não saia do canal, não saia do vídeo, acompanhe até o final, porque o seu nome pode ter sido selecionado pelo cristiano. Ele vai falar, possivelmente ele pode falar o seu nome hoje, se não falar hoje, vai falar um outro dia. Assista o vídeo até o final. Vamos ler aqui em Daniel, no capítulo 6, e no versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Então, olha, Daniel foi tirado da cova dos leões sem ter passado por nenhum dano, sem ter sofrido nenhum arranhão. O próprio rei foi lá e conferiu que Daniel estava vivo, mandou tirar Daniel. E Daniel disse, olha, rei, não foi achado em mim nenhuma culpa, nem diante de Deus e nem diante de você. Eu não sou culpado de nada, eu não cometi pecados, eu não cometi crimes. E ele foi tirado dali. Ele foi salvo. Meu querido, você vai ser tirado dessa situação. Você vai ser tirado dessa cova. Você vai ser tirado daí pela mão do próprio Deus. Deus, ele vai visitar você agora e ele vai tirar você daí. Os homens podem ter te jogado, as pessoas podem ter te lançado na miséria, na doença, na depressão, na angústia, na prisão. Os homens podem ter te lançado em muitos lugares horríveis, mas hoje Deus, ele chega na sua vida para estender as mãos dele e tirar você daí de dentro para você ser feliz. Para você voltar a crescer, para você tomar a posição a qual tiraram de você. Então, Deus hoje, ele está te vitoriando. Basta você acreditar. Basta você ter fé. Basta você agarrar esta promessa. Deus, ele tem uma palavra. Deus, ele está te tirando dessa situação. Basta você abraçar. Você tem que acreditar em Deus. Confiar que hoje, ele está chegando na sua vida. E a mão dele vai te salvar. E você vai contar a vitória. Você vai vestir as vestes que você, que tiraram de você quando você entrou nessa prisão. Quando você entrou nessa situação, você vai voltar para o teu cargo. Você vai voltar para a sua posição que tiraram de você em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ver quem o Cristiano escolheu para falar o nome aqui hoje. Bom dia, Cristiano. Hoje eu estou aqui para mandar um abraço em especial e em particular para o amigo Paulo Fernando. É isso mesmo, Paulo Fernando? E sabe, você foi escolhido pelo Cristiano. Você que ainda não é inscrito no canal, segue o Conselho do Cristiano. Inscreva-se e você pode ser selecionado para ele enviar um abraço em particular. Até amanhã.